Prestes a completar 29 anos de existência, ela continua imponente. Cada prédio da UENF abriga dezenas de salas e laboratórios que desenvolvem trabalhos e pesquisas que parte da sociedade desconhece. Estudos em áreas como biologia, virologia, ciência dos materiais, zootecnia e agronomia que impactam diretamente a vida da população. É o caso da área da engenharia civil. Aqui as nossas linhas de pesquisa têm uma aplicação muito forte para o desenvolvimento de novos materiais de construção que têm o objetivo de serem aplicados na construção civil não só de Campos Goitacazes, como do país inteiro. Utilizando resíduos da nossa região, fibras naturais, resíduos de indústrias da região, como indústria cerâmica, a gente utiliza o chamote, fibra natural do abacaxi, da coroa do abacaxi, que a gente tem trabalhado, oriundo, aqui de São Francisco, do Itapapuana, e a gente tem usado resíduos da agroindústria do açaí, que vem do estado do Espírito Santo. Dividida em quatro centros universitários, biociências e biotecnologia, ciências do homem, ciência e tecnologia, e ciências e tecnologias agropecuárias. São 300 professores e 600 servidores técnicos nos dois campi, situados em Campos Goitacazes e Macaé. Além de toda a estrutura oferecida aos estudantes e servidores, a UENF recebe constantes reconhecimentos nacionais e internacionais pelo trabalho desenvolvido, o que consolida a universidade como referência nesses quase 30 anos de funcionamento. Nós temos certeza de que temos contribuído com a formação dos estudantes de uma forma muito importante, não só para a região norte do estado do Rio, mas para o país. São 20 cursos de graduação, sendo três semipresenciais por meio do consórcio Sederge, 14 programas de pós-graduação, além dos programas de residência veterinária e pós-doutorado. São ainda 130 projetos de extensão. Alunos de diversas partes do país se deslocam para a maior cidade do interior fluminense em busca de conhecimento e especialização. O André deixou a cidade natal, Cabo Frio, na região dos Lagos, para estudar em Campos. É o dia todo, de 8 da manhã até 5 da tarde. Então, é a minha casa. Então, para mim é muito importante porque ela me ensinou a ser o que eu sou hoje. Ela me amaldreceu, me ensinou, além da engenharia civil, me ensinou como é a vida, como é se portar com os outros, né? Então, ela me ingressou no mercado de trabalho também, que eu estou trabalhando para isso, estudando para isso e com relação com as pessoas também. A UENF oferece oportunidades também para profissionais como a Madeleine. Engenheira civil veio da Colômbia em busca de melhores condições para se especializar. A gente não conta na Universidade de Cartagena, onde eu sou, com certos equipamentos que nem aqui, por simetria, DRX, laboratório para argamassas e tal. Então, isso ajuda você a crescer dentro desse campo e que a finalidade é ser professora. Então, na medida que você vai conhecendo, você facilita esse conhecimento para você e para outros. São inúmeras histórias que juntas constroem a trajetória da Universidade Estadual do Norte Fluminense. A missão é estar cada vez mais perto da comunidade. Aqui eu fiz minha graduação, mestrado, doutorado. Então, tudo que eu faço hoje na minha trajetória profissional tem reflexo, né? E é consequência da implantação da UENF na cidade de Campos do Coitacazes. Então, fazer parte desses 29 anos, né? Desde 2009, é muito gratificante. A UENF, ela tem buscado, sim, o reconhecimento em diferentes rankings. E a gente sabe que cada ranking tem um critério diferente. Então, ele tem que ser olhado de uma maneira muito cuidadosa. Mas a gente tem buscado, sim, esse reconhecimento internacional para demonstrar o nosso compromisso com a pesquisa, com a extensão e com o ensino voltado para a inclusão e para temas que tragam esse desenvolvimento social, ambiental e econômico.